Ministro, quem pode ser vacinado e a partir de quando? Olha, todas as crianças entre um e dois anos de idade deverão ser vacinadas nos postos de saúde mais próximo da sua casa, onde já fazem as vacinas de rotina. Doze estados iniciaram já a vacina agora no mês de julho, outros três estados iniciam a vacinação no mês de agosto e os últimos no mês de setembro. E a partir daí a vacina estará definitivamente incorporada no calendário de vacinação de forma gratuita e para todas as crianças entre um e dois anos de idade. Nesses dois estados que já começaram a vacinação, a pessoa pode já levar o filho hoje para vacinar nos postos? Sim, todos os estados que constam na lista daqueles que já iniciaram a vacinação, já está disponível a vacina incorporada ao calendário. Então a criança que vai fazer as outras vacinas, que estão na rotina do seu calendário, já vai ter disponível também a vacina contra a hepatite A. Ministro, se um pai com filho de dois anos e três meses, por exemplo, quiser vacinar, qual a recomendação para esse pai? Não, não será vacinado. A característica, a escolha desta faixa etária, ela é feita em cima de estudos técnicos, exatamente por conta do período em que a criança terá capacidade de resposta imunológica para se proteger contra a vacina. A partir de uma certa idade, já é muito provável que a criança já tenha entrado em contato com o vírus. Então a recomendação do Comitê Técnico da Organização Mundial de Saúde, do Comitê Técnico de Especialistas do Ministério da Saúde, foi a introdução da vacina exatamente nesta faixa etária, entre um e dois anos de idade. Qual a meta do Ministério a curto e longo prazo de quantidade de imunização? Já a partir do primeiro ano é trabalhar com no mínimo 95% da população alvo vacinada. Isso é muito importante porque significa para a gente não só a proteção a essas crianças, mas ao impacto de saúde pública desejado. Portanto, nós vamos trabalhar com 95% de meta. Ministro, acho que 60% dos casos estão registrados ali no Norte e Nordeste. Tem algum motivo específico para esse maior incidência? A hepatite A é uma doença de transmissão fé coral, da contaminação da água, dos alimentos, através das fezes. Portanto, lugares onde você tem menores coberturas de saneamento básico, você tem maior incidência da doença. É isso que se explica por que em determinadas regiões. Agora, é exatamente por conta da diminuição da população que é descoberta por saneamento básico, ou seja, da ampliação, da universalização do saneamento básico, que nos preocupou e, de alguma maneira, indica a introdução dessa vacina. Porque, a partir deste momento, nós temos a ocorrência de casos de hepatite A cada vez em faixas etárias mais elevadas e casos mais graves. Portanto, a vacinação contra a hepatite A vai trazer, nas faixas etárias indicadas, uma proteção em termos de saúde pública para a população brasileira daqui para frente. E uma estimativa de redução de casos em quanto? Olha, nós pretendemos ter uma redução da ordem de 65%, 68% do número de casos sintomáticos e, o mais importante, 59% do número de óbitos. A vacina dura a vida toda? Sim, a proteção da vacina, ela é permanente, ou seja, dura para toda a vida, a partir do momento que se faz, em dose única, a vacinação na faixa etária adequada. No Rio Grande do Sul, ministro, alguns municípios no interior já começaram a vacinação e Porto Alegre ficou para agosto. Por que isso? São estratégias de introdução da vacinação combinadas de forma respeitada pelo ministério em cada estado, em cada município. O importante é que nós temos, a partir de agora, ainda que alguns estados comecem em agosto e poucos em setembro, a introdução definitiva, permanente, no calendário de vacinação do Brasil, agora, com todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e de forma gratuita para proteger a nossa população. As primeiras doses já foram enviadas. Quando serão enviadas as demais para completar? Então, já foram enviadas 1 milhão e 200 mil doses e, a partir de agora, nós enviaremos 300 mil doses mês para cobrir todos os cantos do país e garantir a distribuição de vacinas. A compra de doses se aproxima de 6 milhões de doses, ou seja, ela é suficiente não só para o primeiro ano. Então, nós temos uma garantia de abastecimento com bastante tranquilidade, de que não vai faltar e de que todos os pais podem, com tranquilidade, levar seus filhos para vacinar no posto de saúde e manter agora mais essa vacina, protegendo a saúde das suas crianças. Qual a próxima que só anunciou nessa próxima vacina? Nós temos a DPT, a celular, para gestantes, que ainda este ano será introduzida no nosso calendário de vacinação. Difteria, tétano e coqueluche para gestantes. É uma vacina que dá mais proteção específica. Poucos países no mundo têm essa vacina e nós conseguimos desenvolver estratégias de aquisição que darão sustentabilidade para que essa vacina também possa ser introduzida no nosso calendário, complementando toda a proposta do Programa Nacional de Imunização de ter no Brasil todas as vacinas recomendadas, seguras e de forma eficiente e o que é importante, gratuito. É um serviço do SUS protegendo a saúde da população brasileira.